Eu até acho que, a gente fugiu um pouquinho, mas o santo, por exemplo, se você notar, ele tem umas canções que tem por temática, ou por temática não, na verdade, algum trecho que repete santo, 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 eu já vi muito em várias músicas, isso conquistar, vamos dizer assim, conduzir a igreja pra um lugar de intensa repetição. E de adoração mesmo. É, de adoração e a repetição que eu falo, porque você só vai cantar santo, 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 e eu já vi muitas canções irem por esse caminho, e aí, até assim, a galera bate um pouquinho no worship por causa da questão das repetições que são demais e tal, mas no que diz respeito a essa expressão, santo, santo, é o que os anjos cantam desde todo sempre, né? Lá, Apocalipse, quando o João tem a visão em Apocalipse 4, fala que eles cantam dia e noite desde todo sempre. Santo, santo, santo é o céu dos exércitos. Então eu acho que essa chave de declarar a santidade de Deus, e aí eu nem entendo santidade como sendo assim, ah, como ele é puro, é também, mas eu entendo como ele sendo totalmente diferente, único, exclusivo. Então quando a galera, a igreja, se propõe a contemplar essa diferença, essa exclusividade de Deus, isso é muito cativante. Tchau, tchau.